Salve galera, hoje eu vou mostrar pra vocês todas as skins que ainda vão lançar nessa temporada do Fortnite Ou que pelo menos possuem muitas chances de serem lançadas Eu reuni aqui todas as skins que já foram vazadas nessa temporada Que ainda não chegaram pra mostrar aqui pra vocês né Pra vocês saberem aí o que ainda vai chegar no jogo Depois de assistir o vídeo me fala aí nos comentários se você está animado pra alguma dessas skins né Se você pretende comprar ou não alguma delas E bom, sem enrolação, bora começar aqui pelas skins que foram vazadas recentemente na última atualização do Fortnite Começando aí pela continuação da parceria com as tartarugas ninjas Teremos a skin do destruidor no Fortnite Tá aí a imagem dele pra vocês ó Essa aí é a skin do destruidor Eu esperei um pouco pra fazer esse vídeo né Trazer um vídeo falando dessas skins que vazaram nessa última atualização Porque eu queria esperar pra ver se iam vazar né Alguma imagem da skin do destruidor dentro do jogo né Se já ia dar pra ver a skin dentro do jogo Mas infelizmente até o momento a única imagem da skin que foi vazada é essa aí ó Isso aí que vocês estão vendo na tela Pelo menos já dá pra ter uma ideia de como vai ser a skin no jogo Tipo, não dá pra ver exatamente como ele é dentro do jogo né Mas pelo menos a imagem da skin já tá aí A skin vai se parecer com isso aí E mano, tá bem da hora Eu pelo menos achei ele bem massa É um destruidor bem diferente dos que eu conheço né Os que eu conheço das animações que eu já assisti são bem diferentes desse aí Eu não sei se ele é baseado em algum destruidor específico de alguma animação Ou coisa do tipo Ou se ele é o original do Fortnite mesmo Quem é mais antenado aí no universo das tartarugas ninjas E souber responder isso aí me fala aí nos comentários Se ele é uma skin original né Se ele é um destruidor original do Fortnite Ou se ele é baseado em algum que já existe por aí Se você souber me fala aí nos comentários E bom, outra coisa da hora a respeito dessa parte 2 da parceria É que aparentemente teremos um evento das tartarugas ninjas Com direito até a um mini pass de batalha Que provavelmente vai ser como o do Jujutsu Kaisen por exemplo Pode ser até que a skin do destruidor seja uma das recompensas desse mini pass, tá ligado? E também pode ser que chegue outras skins além dele Mas que ainda não foram vazadas né De outros personagens aí das tartarugas ninjas E bom, isso ainda não é 100% confirmado Que vai acontecer ainda nessa temporada Porém como já vazou várias coisas né Como o vídeozinho mostrando o menu do jogo do evento Localidade nova e outras coisas aí Como já vazou essas coisinhas aí Eu acho que não é tão difícil assim pensar Que esse evento pode acontecer ainda nessa temporada Talvez seja até o último evento antes da temporada acabar em março Tem aí um tempinho ainda antes da temporada acabar E eu acho que dá pra encaixar o evento nesse tempo Seria bem legal encerrar a temporada com o eventinho aí das tartarugas ninjas cara Eu espero que aconteça ainda nessa temporada Tô torcendo pra que isso aconteça Continuando, vamos pra uma skin que já tá confirmadíssima Que vai chegar agora em fevereiro Que é a Liana Pra quem ainda não sabe Ela vai ser a skin do clube Fortnite de fevereiro E olha que skin legal cara A skin tá bonita demais É uma skin com a temática da lhama do Fortnite cara Eu gostei muito das cores e do visual dela cara Eu gostei muito, amei essa skin cara Ela já tá até entre as minhas skins favoritas do clube De tanto que eu gostei dela E assim como as últimas skins do clube Ela também vai vir com aqueles estilos legado né Que são aqueles estilos que você vai recebendo um a cada mês Que você tem o clube assinado né Eu já falei aqui no canal que eu não me importo muito com esses estilos legado não Não ligo tanto, tá ligado? Eu acho até legal, mas não me importo tanto Mas confesso que nessa skin aqui Eu gostei bastante dos estilos legado Gostei como ficaram nela Principalmente o segundo estilo que realmente ficou muito bom mano O segundo estilo legado ali realmente ficou bem legal Tô bem ansioso pra essa skin cara Ela chegando no clube eu assino É uma skin que eu não vou deixar passar de jeito nenhum Na última atualização também vazou essas três skins aí de aves do nada, tá ligado? Skins zoeiras aí de aves Inclusive uma dessas skins aí é um bombo Sei lá o que seja isso Eu já tinha comentado sobre essa skin aí aqui no canal cara Já faz um tempinho que eu falei sobre ele aqui no canal Era uma skin que muita gente já falava que podia chegar no Fortnite uma hora ou outra E não é que chegou mesmo bicho? E mano, são skins zoeiras né galera? Não é todo mundo que curte Mas eu achei legal até São boas skins zoeiras Dá pra você dar uma trollada com elas no Fortnite E se eu fosse escolher um deles pra comprar Seria o bombão mesmo Que foi o que eu mais gostei dos três Ah, e pelo visto cada uma delas vai sair custando aí 1.200 B-Bucks Acho que vai dar pra comprar elas separadas E também vai ter um pacote ali com as três skins Com aquele descontinho né? Pra quem quer comprar as três de uma vez Temos aí uma skin que pode ser a próxima skin a ser lançada no Fortnite A Cometa Que é uma skin que tá bem legalzinha também A skin tá bem bonitinha E por que que eu digo que ela pode ser a próxima skin a ser lançada na loja do Fortnite? Bom, basicamente porque no dia 24 o perfil oficial do Lego Fortnite né? Acabou postando por acidente ali que a versão do Lego dela estava na loja O que não aconteceu né galera? A skin até agora não foi lançada Mas se o perfil oficial do modo Lego postou que a skin chegou É porque ela deve estar bem próxima de ser lançada Eles já estão com a propaganda da skin pronta pra soltar ali no Twitter né? Como eles sempre fazem né? Eles tem ali o post ali já programado pra soltar Só acabaram soltando antes da hora Então eu acho que ela vai chegar muito em breve Talvez chegue até mesmo hoje à noite na loja Vamos ver se eu vou acertar né? Pode chegar hoje, pode chegar amanhã Eu vou chutar que vai chegar hoje mano Vamos ver, vai ser minha aposta aqui ó Se eu acertar que ela vai chegar hoje Você vai usar o código da exote na loja tá? E se eu errar, usa também mano Pô, ajuda aí Temos aí também duas skins baratinhas que devem chegar ainda nessa temporada Que é a Destino Misteriosa e o Zona do Mistério Como são skins da raridade em comum Cada uma deve sair custando 800 V-Bucks Mas vai saber né? Será que não aumenta o preço que nem já fiz outro dia aí? O normal são skins da raridade em comum custando 800 V-Bucks Então pode ser que elas acabem custando também esse mesmo valor né? Que é o padrão do Fortnite Continuando temos aí o Kabir Que faz parte do mesmo set da nicha lá do Paz Batalha É uma skin que também tem a mesma temática da nicha né? Temática de esgrime e tal Enfim, a skin tá ok Tá bem feito, tá legalzinho Ele deve chegar na loja custando uns 1200 V-Bucks E eu acho que não deve demorar muito pra ele ser lançado Porém é uma skin que eu sinceramente não tô muito animado não Até porque entre ele e a nicha né? Eu prefiro mil vezes a nicha Na última atualização também recebemos aí um spoilerzinho De uma skin que pode chegar futuramente no Fortnite Que é esse guaxininha aí ó Infelizmente ainda não temos nenhuma imagem oficial dele né? Da skin em si Só temos aí o concept da skin né? Que é oficial, é o concept oficial da app Mas não é a skin em si né? Tipo já pronto ali no jogar imagem da skin É só o concept dele Mas cara, tá praticamente confirmado Que ele vai ser uma skin que vai chegar no Fortnite no futuro Porque na última atualização chegou essa tela de carregamento aí ó E vocês podem ver que ali no cantinho direito Ele aparece bem ali ó Olha lá, olha ele aí ó E bom, vocês sabem né? Se ele apareceu em uma tela de carregamento do Fortnite Quer dizer que a Epic pretende colocar ele no jogo em algum momento Isso já aconteceu outras vezes Eu até mesmo já mostrei aqui no canal Eu já mostrei aqui skins que apareceram em tela de carregamento Que depois de um tempo chegaram no jogo E bom, eu acho que vai ser assim também aqui cara Eu acho que ele apareceu aqui numa tela de carregamento Quer dizer que ele vai chegar uma hora ou outra tá ligado? Já é praticamente uma confirmação A não ser que a Epic tenha colocado ali só de zoeira tá ligado? Mas eu acho isso daí muito difícil Geralmente o que aparece em tela de carregamento acaba sendo lançado Só não sei se ele vai ser lançado ainda nessa temporada né? Pode ser que ele seja lançado ainda nessa temporada ou só na próxima Já que até então só temos a tela de carregamento com ele aparecendo E mais nada A skin nem deve tá pronta tá ligado? Mas se ele apareceu em uma tela de carregamento Como eu disse ele deve ser lançado no Fortnite Só temos que esperar aí pra ver quando que isso vai acontecer E pra finalizar a parte ali das skins que foram vazadas na última atualização Temos aí o Matias Que é uma skin com a temática do modo de corrida do Fortnite Ele tem essa temática aí de piloto né? Como eu disse ele também foi uma das skins vazadas na última atualização do Fortnite Porém mano Tem outras skins que já haviam sido vazadas Que se parecem bastante com o estilo de skin dele Vou deixar passando aí na tela pra vocês São skins que se parecem demais com o Matias Elas usam até as mesmas roupas dele tá ligado? Só mudaram as cores E cara eu acho que essas skins aí ainda não foram lançadas né? Eu pelo menos não estou lembrado se elas já chegaram no Fortnite Eu até dei uma breve pesquisada aqui Mas não consegui achar nada delas Não consegui achar nada a respeito Não sei se elas foram canceladas ou algo do tipo Pode ser que elas tenham sido canceladas E a Epic usou o modelo delas pra fazer o Matias aqui Já que elas são muito parecidas tá ligado? Pode ser que isso aí tenha acontecido Ou pode ser que elas também cheguem no futuro né? Pode ser que chegue o Matias e essas skins aí no futuro também quem sabe E outras skins que eu também não faço a mínima ideia do que aconteceu com elas São essas skins aí com a temática do modo festival do Fortnite né? Uma delas já até tinha aparecido em uma imagem oficial do modo festival Porém até hoje eu nunca vi elas dentro do jogo E pesquisando aqui eu também não encontrei nada a respeito delas cara Eu pesquisei aqui se elas foram lançadas Porque vai que elas foram lançadas e eu não percebi tá ligado? Vai que elas chegaram aí e eu não sabia tá ligado? Mas olhando aqui aparentemente elas não chegaram não Então estou safe aqui Mas eu também não sei se elas foram canceladas ou alguma coisa do tipo né? Não achei nada Nem sei se a Epic pretendia realmente lançar essas skins tá ligado? Mas que elas estavam prontinhas nos arquivos do jogo Não gostavam cara, elas estavam todas lá bonitinhas Mas até agora nada Eu sei que elas estavam lá nos arquivos do jogo Estavam lá bonitinhas, pareciam estar prontinhas Mas até agora nada Não sei se elas ainda estão nos arquivos do jogo Não sei de nada cara Mas se elas estavam lá pode ser que a qualquer momento Elas acabem chegando na loja do Fortnite né? Vai saber Pode ser que elas sejam lançadas aí nessa temporada Ou só na próxima Ou nunca também quem sabe Temos que esperar aí pra ver o que vai acontecer com elas Agora temos aqui as skins da Fórmula 1 Que até agora não chegaram né meus amigos Essas skins já tinham sido vazadas tem um tempinho aí Eu já até tinha comentado aqui no canal sobre elas Eu já tinha falado aqui que elas já estavam prontinhas ali nos arquivos Pelo menos pareciam estar prontinhas lá Estavam bonitinhas Porém eu também tinha dito da última vez que eu comentei sobre elas aqui no canal Eu falei lá que eu vi pessoas comentando que elas tinham sido removidas dos arquivos do jogo né? Porém mano Eu acho que mesmo que elas tenham sido removidas dos arquivos do jogo Eu acho que Epic não vai descartar elas não Eu acho que até o final da temporada elas devem ser lançadas no Fortnite Até porque é uma parceria muito forte tá ligado? Pô é com a Fórmula 1 Eu acho muito difícil a Epic cancelar uma parceria dessas Eu pelo menos não lembro de alguma vez que a Epic cancelou uma parceria tá ligado? Ainda mais uma parceria que já tava com as skins prontas ali Eu nunca vi isso acontecendo Eu pelo menos não estou lembrado se um dia isso aconteceu tá ligado? A Epic cancelar uma parceria assim com as skins já prontas Então eu acho que elas ainda vão ser lançadas Pode ser que seja ainda nessa temporada ou na próxima né? Não dá pra saber quando exatamente Mas se elas já estavam prontinhas ali E é uma parceria de peso né? Eu acho que não deve demorar tanto pra ser lançada E por último temos aqui uma skin que eu acho que foi esquecida pela Epic Que é o Arquétipo Elite Essa foi uma skin que foi vazada antes do Natal se eu não me engano E até agora cara Nenhuma notícia dele O que sabemos até então é que essa skin aparentemente vai ser grátis Vai ser uma skin gratuita aí Pelo que eu vi ele é uma skin que não possui suporte pra loja do Fortnite Pelo visto quando isso acontece né? Quando uma skin não tem suporte pra loja Quer dizer que a skin pode ser uma skin grátis né? Pelo que eu vi é isso aí mesmo Porém até agora nada Não tem nenhuma notícia nova dele Aparentemente ele foi esquecido até pela Epic Eu já não lembrava mais dele Só lembrei pra fazer esse vídeo aqui né? E aparentemente ele também foi esquecido pela Epic Porque até agora nada cara Mas não podemos descartar aí que ele pode chegar ainda nessa temporada né? Pode aparecer de graça por aí em algum momento Ou pode ser que não chegue nessa temporada Ou só na próxima também tá ligado? Mas como ele já tá aí vazado faz tempo Ele pode acabar aparecendo de graça em algum lugar pra gente poder pegar Mas por enquanto nenhuma novidade E é isso aí galera Essas são as skins que já foram vazadas Que ainda não chegaram no Fortnite Skins que ainda estão pra chegar por aí Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo cara E como eu disse lá no começo do vídeo mano Comenta aí se tem alguma skin dessas que você está ansioso pra comprar cara Que você está esperando pela chegada delas no Fortnite Me fala aí nos comentários De todas elas como eu disse é que eu estou mais ansioso pela chegada é a Liana né? Que vai ser a próxima skin do clube É a que eu mais quero ter na minha conta De todas essas daqui que eu mostrei Tô bem ansioso pra poder jogar com ela E você? Qual delas é a skin que você está mais ansioso pra comprar ou jogar né? E se você também não gostou de nenhuma delas Pode comentar aí também Mas é isso aí galera Like no vídeo se gostou Se inscreva no canal Se você não for inscrito né Se inscreve aí E se quiser apoiar ainda mais o canal mano Código de Inglaterra na loja Ajuda demais o canal E é isso aí Até a próxima Valeu Falou Abraço E fui